Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia mais aguardado, finalmente, o dia mais aleatório da sua semana. Curti meu carro? Se o Batman tem carro temático, por que um chavoso celestial não pode ter um também? Esse é o SBS, quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui? Facinho, os links estão aqui na descrição, só deixar sua pergunta perguntosa pra ser respondida por eu que não tem muito gabarito, mas se você manda, eu continuo. Então, bora lá, tirar essas dúvidas, duvidosas. Vamos lá, começar com a pergunta aqui do Eikortis. Ele levou de consideração aquele globo de Ohara, onde tem várias luas. Se aquele planeta for o planeta onde se passa o mundo de One Piece, então o mundo de One Piece seria equivalente ao tamanho de Saturno ou mesmo Júpiter? E qual seria o nome do planeta de One Piece? Já foi falado o nome do planeta? Olha que pergunta legal, você já se perguntou o nome do mundo de One Piece? Será que se chama Terra também? Com tudo aquilo de água? Muito legal a sua pergunta. Globo de Ohara, vamos falar um pouquinho do globo de Ohara. Será que aquele é o planeta, é o mundo de One Piece mesmo? A outra vez que Oda desenhou um globo do mundo, que parece ser de One Piece também, foi no capítulo 937, na capa colorida. Temos Robin analisando. Dado que Ohara, eles eram muito inteligentes, sim, aquele globo deve ser do mundo de One Piece. Se você analisar bem, você vai ver que tem uma faixa central ali representando a Red Line, que é curioso, dado que temos a Red Line desenhada no globo de Ohara e todas aquelas luas ou outros planetas. Aquele globo parece representar realmente uma ideia do geocentrismo, de que a Terra ou o planeta no mundo de One Piece seria o centro do universo. Coisas que acreditavam aqui no nosso também, na época ali das navegações, 1500 anos, achavam que a Terra era o centro do universo, até descobrirem que não era isso. Então esse globo parece essa representação. Essas outras luas ou planetas, aonde estão? O que aconteceu com elas? Por que não aparece? Por que na viagem do anel não temos um vislumbre sobre isso? É muito curioso. Voltando um pouquinho a sua pergunta, o tamanho do mundo de One Piece não dá pra medir ainda. Oda não falou nem mesmo o nome do planeta de One Piece. Eu acho que é um mistério também que ele vem guardando sobre isso. Temos alguns indícios. Os skypeas se referem à Terra, não tô falando ao planeta, mas à Terra mesmo, como Vert, né? E o anel queria ir pra Fair Veid, ou a Terra Sem Fim, que no caso era a Lua. Não necessariamente Vert se refere ao mundo de One Piece. A música que o Alkiji canta no filme Z é fantástica, que ela é emocionante. Eu vou fazer um vídeo ainda só pra colocar essa música. Ele se refere sempre ao mundo. O oceano no fim do mundo. Todas as coisas sobre o mundo. Não necessariamente falando sobre Terra ou qualquer outro nome. Como pode ser o nome do mundo de One Piece? Pode ser, quando o Luffy se tornar rei dos piratas, Planeta dos Macacos? What? Afinal, Monkey de Lua. O Planeta dos Macacos? Pode ser, por que não, o All Blue? Quem garante que o All Blue não é o nome verdadeiro do mundo aí? Quando todo mundo estiver configurado novamente, o Sanji realizar seu sonho, tivemos os quatro mares unidos, o fim da Red Line, talvez da Grand Line também, temos a nomeação do mundo para o All Blue. Talvez o Oda realmente venha a revelar. Não temos qualquer indício sobre isso. Oda nunca adentrou sobre o nome verdadeiro. Mais próximo que chegamos foi com o Skypiea, chamando a Terra mesmo, literal, de Vert, que pode acabar sendo uma referência para o mundo de One Piece. Por enquanto, chame apenas de Mundo, ou Planeta, se preferir. Joaquim Ferreira Filho. Na minha concepção, qual o nível do trio monstro do bando do Shanks? Já viu dizendo que eles têm nível Almirante. Achei isso mesmo? Eu disse isso. Esses negócios de... Eu já falei isso mesmo? Sério? Vamos lá. Voltando ali, quando o Brand New estava contando sobre os Yonkou, sobre as recompensas, acabou sendo revelada a recompensa de todos os Yonkou, do Barba Branca, do Roger. Tem uma coisa muito curiosa nesse ponto. Já foi falado até no Iver Card, mas nesse ponto, de todas as tripulações Yonkou, os únicos citados são da tripulação do Shanks. O Hu, o Yasuope e o Beckman podem olhar todos os outros Yonkou e não citam um outro nome, um primeiro imediato, ou um trio monstro. E é dito que a tripulação do Shanks é a tripulação inexpungnável, uma tripulação que não pode ser vencida por força. Mas não necessariamente quer dizer que cada um dessas figuras também é inexpungnável. É a tripulação junta. Isso dá até uma ideia de como o Shanks talvez possa ser derrotado, porque o Shanks, na minha humilde opinião, é o personagem mais forte da série. Seguindo aquela progressão de personagens sempre ficarem mais fortes para o fim da série. Ele é o personagem que o Luffy tem que superar. Ele é o Roger do Luffy. E você tem três caras ali que são muito próximos de força. Como é que o Shanks vai ser derrotado com todas essas figuras? Pode ser que Shanks seja separado da sua tripulação e aí tem um duelo no um contra um. Talvez contra o Barba Negro ou contra o Luffy. Um duelo de gente, mas sem a tripulação realmente adentrar nessa batalha. Todos eles unidos e juntos parecem realmente ser uma tripulação que não pode ser vencida por ninguém nesse ponto. Falando sobre o trio monstro, qual o nível deles? Eu acho que eles têm um nível de comandante Yonkou como King, como Queen, como Katakuri. Só que eles podem vencer um almirante? Podem. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria ainda no almirante, porque o almirante por si só tem esse cargo inespungnável. Olha a diferença. Não foi falado isso na série, tá bom? Mas o almirante tem essa coisa de ser a figura mais forte da marinha, enquanto o bando todo do Shanks é inespungnável. Não personagens soltos. Se tivesse um duelo contra um almirante e alguém do bando do Ruivo, certamente eu apostaria no almirante. Mas eles podem lutar de igual. A melhor dica pra esse, galera, sem dúvidas, é o duelo do Rey contra o Kizaru. O Rey conseguiu segurar o Kizaru por um bom tempo, eles lutaram de igual pra igual, só que o Rey também começou a ficar sem fôlego, já estava aposentado há um bom tempo. Eu acho que essas figuras se encontram, com certeza, nesses níveis de poder. E se lembre que cada um tem seu estilo de batalha que pode ter uma vantagem ou desvantagem nesses duelos. Marcos Eduardo Tenório, por que na obra algumas akumazomis são ditas como raras? Afinal, só existe uma de cada e não seriam todas raras? Sim, com toda certeza, amigo, todas as frutas de One Piece são raras. Não à toa são negociadas no submundo com valores altíssimos, mas por que algumas frutas são mais raras do que as outras? É como um jogo de RPG. Você pega um equipamento amarelo é raro, um equipamento roxo ele é épico e um equipamento dourado ele é lindário. Então, mais ou menos, assim que funcionam nas frutas, é pelos seus feitos, pelos seus poderes. Peguem a Ope Ope no Mi, a fruta, como a recompensa de 5 bilhões. Que absurdo isso. A recompensa, a fruta do Lau vale um Roger praticamente, vale um Yonkou. É a fruta suprema, dita por ser Akuma no Mi Suprema. Olhem Lau lutando, olhem o que o Lau consegue fazer. Tem a cirurgia perene, tem muita coisa. Aí voltemos um pouquinho nas frutas raras dentro da obra. As Loguias, poderes da natureza, absurdamente raríssimas. E acima delas, temos as Zoan Míticas, que no caso, são mais raras, mais difíceis de se encontrar do que as Zoans comuns. Então, a fruta do Marco é uma fruta mais rara, a exemplo, do que uma Loguia. Por quê? Olhem a fruta do Marco. Ele parece incorporar três tipos de frutas em uma só. Zoan, Paramécia e Loguia. Por isso, que tem frutas que são mais raras do que as outras. Pelo seu uso e, obviamente, pelos seus poderes. Quem vai querer a fruta da Alvida? Quem vai querer a fruta da jaqueta? Anime Cosmic. A Gomu Gomu não é visada por ser uma fruta ideal para as habilidades da Sip Zero? É uma fruta que, com certeza, eles iriam consumir, visto o que aconteceu ali com a Sip Nine lá em Water 7. Só que a questão da Gomu Gomu aqui é Shanks na jogada. O Shanks atacar um navio do governo mundial especificamente onde tinha a fruta Gomu Gomu parece dar um contexto muito maior do que essa fruta parece ter. Eu não acho que ela era especial apenas porque a Sip Zero ia usar ela para aumentar suas habilidades. E o Shanks atacar por acaso o navio que transportava essa fruta? Será que o Oda vai deixar realmente no acaso? Então, eu acho que a Gomu Gomu tem algo muito grande por trás. sim, espero que continue sendo a fruta que ela sempre foi fruta da borracha que o Oda não transforme ela numa paramessa especial que tenha poderes ocultos nem nada. Já basta Joy Boy essa sombra rodeando o Luffy e deixar a fruta dele do jeito que está. Mas eu não creio que seja somente porque seria usado pelo Sipis visto que tem Shanks na jogada. Carlinhos Lopes o antigo imediato The Roger que usava machado será que ele aparecerá na trama ainda? Scoper Gaban lendário Scoper Gaban quem não se lembra aí da silhueta do Kawamatsu na prisão de Udon? A galera teorizando que era o Scoper Gaban dentro da... Foi 15 capítulos de silhueta que o Oda deixou. A galera falou que era o Oden que era o Scoper Gaban que tinha tudo ali. Como é que o diabo o Scoper Gaban foi parando na prisão de Udon, né? Ele vai voltar para a trama? Eu espero que sim. Tem esse velhinho que apareceu aí em uma cena durante o Timeskip que muitos acham ser o próprio Scoper Gaban muito por conta dos óculos olha que maravilha o óculos é igual ao mesmo personagem mas por enquanto esse é o Scoper Gaban headcanon de toda a fandom inclusive eu acho que também seja não vou falar que não é parece da onde que o Oda deu muito destaque nesse personagem para não ser alguém importante pode acabar sendo realmente Scoper Gaban mais velho ele vai voltar para a trama? eu tenho na minha cabeça que ainda veremos o Oro Jackson navegando com o Rey e seus companheiros ajudando o Luffy na última guerra o que seria épico fantástico ver o Oro Jackson navegando novamente e o Rey dessa vez com a espada apontando a frente como o Roger fazia então acho que ainda teremos esses veteranos voltando à ativa não acho que Scoper Gaban volte para ser alguém tão representativo como o Rey foi ou como o Bug ou como o Shanks não sei se tem espaço nesse ponto considerando que o Rey era um personagem bem mais próximo do que o Roger faria sentido Scoper Gaban estar em Chabot e o Rey aparecer agora e não ao contrário mas sim eu ainda acho que ele vai voltar junto com todos os outros membros da tripulação dos Piratas Roger Jimmy Bob qual a probabilidade do Barba Negro usar os poderes do Moria para viver Zbeck ou Joy Boy considerando que ambos ou somente Zbeck estejam sendo conservados por criogenia no palácio de Mary Joyce tem boas chances realmente dele trazer o Roger ou Zbeck muito pelo choque mas também por conta de informações lembrando que esses corpos não vão ter os poderes que tinham quando estavam vivos é preciso uma sombra poderosa para que esses zumbis também tenham uma força estrondosa tá bom mas tem boas chances o Barba Negro está interessadíssimo no Moria acabou saindo a nova abertura do anime para quem assistiu esse vídeo lá aparece uma coisa muito curiosa que é um Log Pose do Novo Mundo que é aquele Log Pose trípulo completamente congelado ou acabei falando que poderia ser uma coisa que o Oden congelou qualquer outra pessoa travando o ponteiro para uma ilha que não existe mais que no caso o God Valley como a ilha não existe como é que o Log Pose vai direcionar então travaram isso congelando foi a ideia que eu recomendo que você veja esse vídeo mas teve um comentário que chamou bastante minha atenção também sobre o Moria dizendo que ele achou o Ours congelado em um continente completamente de gelo congelado realmente então pode ser que esse Log Pose seja alguma coisa relacionada a onde o Ours estava e sabemos como o Ours tem grande importância na trama ele usa uma tanga que tem o mesmo símbolo que aparece na na câmara do Insama ele é chamado de puxador de continentes muito provavelmente estava envolvido na construção do país deu ano temos a gigantificação os numbers então assim o Ours e a sua raça são muito importantes para a trama e o Moria olha que maravilha ele pegou peças importantíssimas de todo esse quebra-cabeça atual que apareceram dentro da barca então ele já tinha os piratas rocks no caso o capitão John ele pegou o Ours ele estava envolvido diretamente com o Kaido nos seus duelos o Moria é muito importante nesse ponto da trama aqui porque ele vai acabar revelando coisas interessantíssimas pode ir sim para o caminho de reviver alguns desses mortos como pode também levar a localização de Lhashow Wars e ali por fim termos uma grande bomba como somente e tirudo consegue fazer Kaio Almeida mandou um questionamento bem legal aqui e se o riso das pessoas causado pelas smiles fosse não um sintoma acidental mas proposital é dito que Nika traria riso às pessoas e talvez Kaido quis forçar isso nelas já que pensava ser o Joy Boy ou se forçava para ser Kaio excelente mini teoria adorei esse pensamento e é uma possibilidade para lá de real visto os acontecimentos atuais como tem o Císaro na jogada e é o Císaro convenhamos pode realmente ser um efeito colateral como já foi dito mas se o Kaido realmente pediu isso poxa faz sentido notem uma coisa também tem todo esse contexto de Binks no Saki que eu acho que é basicamente a história de Joy Boy nessa música toda a jornada de Binks no Saki ir entregar o Saki de Binks se vocês olharem a letra vocês vão ver ali que tem um contexto muito grande da partida do reino antigo aí vem a lua esperando amanhecer então temos todo esse contexto de festas de risos e quanto mais você ri mais algo acontece Kaido era uma pessoa muito alegre hoje não é mais mas um ponto muito curioso também notem como o Kaido quando bebe e quando você bebe o Saki geralmente pra você estar numa festa quando o Kaido bebe ele sempre está sozinho bebendo não tem mais ninguém com ele mesmo quando ele aparece com o King ele bebe seu Saki sozinho ele não compartilha o Saki então essas pequenas coisas pistas deixadas por Oda fazem muito sentido e eu adoraria que isso aqui que você falou acontecesse porque daria um up a mais de Kaido tentando se forçar a ser Joy Boy que as pessoas riem sempre que ele aparece mesmo que seja forçado cara seria fantástico Luiz Fernando Mescolin muito tem se falado sobre alianças piratas que terminam em traição que eu acho da possibilidade do Kaido reconhecer a todo a todo instante não sei se eu gostaria que acontecesse visto que Kaido parece ter um vínculo muito maior do que pirataria Big Mom chamou Kaido de irmãozinho deu a fruta tem essa coisa da dívida de toda uma vida mas não sabemos a que ponto Kaido aguarda tanto Joy Boy e parece ser uma coisa que supera tudo na sua vida a espera de Joy Boy então ele reconhecendo Luffy como essa figura que ele queria se tornar pode mudar uma chave dentro dele e acontecer e finalmente termos uma traição de uma aliança pirata que não aconteceu ainda não é verdade? então sim tem boas chances de rolar com certeza Jinbei Sun 100% sincero os almirantes tem nível Yonko ou não? não eles tem nível almirante Lucas Ferreira caso Kuroro roubasse a habilidade Netero as mãos do líder das arancas ficariam na mesma velocidade do velho? não aquilo é realmente habilidade física ele só pode roubar o Hatsu no caso e mesmo o Nen ele pode mas como ele é um especialista ele pode mudar as formas do Nen e usar qualquer Hatsu qualquer tipo de habilidade agora a velocidade do Netero está diretamente ligada ao seu treinamento na montanha ao seu Nirvana ao seu caminhar para se tornar um Bodhisattva muito legal né? André Luiz por que Sengoku é tão superestimado? o personagem não tem feito nenhum só a citação do Roger para chamá-lo assim todo o seu hype vem do Garp inclusive ele capturou o Shiki ao lado do Garp não tem feitos de nada e a Fandendels o personagem André Luiz acho que você está muito equivocado nesse seu pensamento Mihawk é superestimado? o que o Mihawk fez também? ele derrotou o Zoro no pré-timeskip sem nenhuma espada mas a espada parecia de papelão o que o Shiki e o Leão Dourado fez? o que o Zibak fez? você não tem nada apenas contos apenas pessoas falando já sem Goku até presente momento Orico Marinheiro confirmado com o Haki do Rei fruta de uma divindade e que divindade né meus amigos? não sabemos nem o que é fruta o cara era poderoso mesmo sem usar fruta voltem lá em Marineford os marinheiros dizem que fazia anos fazia tempo que ele nem mesmo utilizava a sua fruta ou seja ele entrava em duelos sem precisar ativar a seu fruto o cara chegou como almirante de frota maior patente dentro da marinha depois disso só indo com o comandante chefe onde o Kong está não é feito para qualquer um visto que atualmente temos o Akainu e se não fosse Akainu seria o Aokiji então o Sengoku é muito poderoso quer uma dica bem legal? ele segurando o garpe em toda a sua fúria quando ele avançou contra o Akainu ninguém conseguiria fazer aquilo e o Sengoku conseguiu tá bom? então não pense dessa forma porque outros personagens o próprio Shanks o que o Shanks fez? bebeu bebeu deu o chapéu para o Luffy e continua bebendo Big Moth até apareceu só comia doce então é um personagem que eu acho que sim tem que ser colocado eu acho que inclusive que subestimam bastante o Sengoku achando que ele não é tão forte eu já vejo até o contrário eu acho que ele é poderoso pra caramba não só ele como outras figuras aí dentro da mania como a própria Tsuru eu acho que ali é o trio monstro da Maria Jovem Tsuru Sengoku e o Garpe trabalhavam juntos ali na sua juventude que eu espero que um dia tenhamos uma história e sei lá moda por escrever um anxote deles entrando pra manhã seria simplesmente fantástico Jefferson Costa o desenho deu só o Nika com os braços bastante curvos Nika era o antigo usuário da Gomu Gomu o que eu posso dizer pra vocês é que em One Piece nunca confie em silhuetas esse aí é o nosso lendário Kaido na sua primeira aparição então não confie em silhuetas se você olhar lá e Skype também os lobos o próprio Luffy dançando em volta das chamas você vai ver que as silhuetas deles são bem parecidas então não necessariamente aquilo quer dizer que ele tem a fruta Gomu Gomu pode ser o antigo usuário claro que pode visto toda essa ênfase que vem sendo dada a Gomu Gomu mas meus amigos cuidado Itinoda gosta de trollar quando desenha silhuetas tá bom? e é isso bastante pergunta respondida espero que vocês tenham gostado se divertido se você gostou deixa aquele likezão não esquece de mandar suas perguntas até a próxima valeu por assistir fui Tchau 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 Tchau